011 iniciando o patrulhamento que é a PQRV 026 iniciando o patrulhamento que é a PQRV É, já tô com relatos aí de tiros disparados que é CL Tô aguardando pra ver aí Parece que deu QTA, deu QTA Ah, positivo 011 aí fica mais informes aí de qualquer PQRV Aaaaaah! Vamos lá. É, tô recebendo um relato de um assalto pela Big, Big Raver aí. Acho que é isso. Positiva, 0-1-6, vai a QTI. Tá na rua que a gente spawna aí, que é sério? É sério. Tá no visual aqui, Vé, Chico. Positiva, é dois indivíduos, hein, cautela aí. Aí, Chico, bota a mão na cabeça. Tá armada, hein, tá armada, hein. Acostando. Jogou a arma no chão. Bota a mão na cabeça, hein. Aí, uma tá na mão. A outra tá armada também aqui, hein. Vai, 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 parou. Cadê a arma? Parou, parou. Vai, mão na cabeça. Jogou no chão a arma. Vai, mão na cabeça. Vagabunda. Morreu? Com um tirinho desse? Esteve, eu tive que usar elastômero aqui, a mulher ficou inconsciente no chão, hein. Tá sangrando pela boca. Rx aí. Positiva. 026 tá retomando o patrulhamento, que a P quer ver. Positiva, 011 também. É, tem um paramédico andando aqui. Nossa, quando eu ativo a LS, tem hora que buga. Sei lá, a viatura fica tremendo. Puxa. Acho que ela é com o V8, eu acho. Viatura. Newt, quer rio? Até o momento é Newt. Fazer uma blitz aqui. Parando os carros aqui. Parou. Enquanto isso, eu vou fazer umas blitz aqui, positivo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não está bêbado. Parou aí, senhor. É, esse aqui tá, bebeu só um pouquinho, mas é 35 o limite. Pode ir, senhor. Sai da frente aí, Steve. Pra cá. Pra cá, o cara sai. Pode ir. Vai, tiozão, bora. Tá aí também, chinora? Uhum. Vai. Vou veriguar um QR de trapo de droga ali na, 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 na Brave Revere, que é sério? Na casa abandonada. Vou aqui. AQT aí. Já bem na casa abandonada? Positivo. Positivo. Vou por trás aqui, que é sério? QSL. Que raiva, velho, da viatura tripidando, cara Correu, hein, correu, velho Tá correndo, eu senti dois seis aí Positivo Subindo aqui, ó Tá atrás da casa Vai, John, encosta, encosta Foi pra trás Então tá aqui, ó É, pancada foi forte demais Desmaiou Encostando aí Tá ali por cima, ali, ó, Chico Ah, positivo É, eu tô com o Premier roubado, positivo Deixa eu ver o QTH Tá na rua onde a gente tava fazendo a Blitz, hein Desliga a SLS Eita Eita Voando aí Nossa senhora Passou aqui, hein, Steve Pegou aqui, ó Eita, eita, vai rodar não Pegou o sentido O posto aí Não, o sentido da rua que a gente spawna O sentido do bugger shot aí Tá subindo Nas mansão ali Está aqui, ó Parece que bateu, hein, Steve Bateu, o carro parou Eu acho que o carro parou Parou, 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 parou Desce, desce, desce Vai, desce do carro Correndo, hein, Pinote Oh, ele tem uma arma Isso está debaixo de mim Por favor, instale-me Caiu, caiu Para Pô, depois leva uma porrada Não sabe porquê Eu tô mandando parar, hein Boa Ae Tá na mão, hein Deixa eu descer ali Eu vou checar o carro Se já não sumiu Tá ali Se vê a impressão da minha viatura Tá andando Ó, o carro tá limpo aqui Positivo É A 011 aí vai Ir ao DPI E tá finalizando o plantão Aí, que é sério Oi, Steve Pelo amor de Deus Cara É A 011 aí está encerrando o turno, TKS aí a todas as unidades aí. TRV